Nossa, treta. Treta mesmo, galera. Treta na floresta. Aparece aí, desgraça. Fala, galera. Sama aqui com vocês e bem-vindos. Bem-vindos ao Zero Sviert. O Tarkov Single Player. Um jogo super tryhard, muito difícil. É permadef. Você cai, morreu, perdeu todo o seu loot. Então, vamos lá. Lançou a versão 1.0. Estamos no .0.3, que atualizou mais algumas vezes. Iniciantes e iniciantes, galera. Eu não sou... Esta dificuldade foi feita para jogadores que não conhecem Zero Sviert. Esse aí, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Predefinições, comércio, espólio, avançar. Eu vou deixar padrão, galera. É, esse aqui é o nosso inventário, né? Equipamento 1, equipamento 2. É, vou com esse aqui mesmo. Conversar, não precisa conversar, galera. Precisamos sair. Carne fresca, é? E aí, Iaquim? Eu deveria falar com o bartender. Ah, bartender. Bartender. Ahn, olá. O pessoal está com fome. Eu quero saber uma coisa. Tarefa. Tem tarefa para nós? Primeiros passos. E aí, bem-vindo ao Bunker Zero Sviert. Não sei como você chegou até aqui. Eu comprei o jogo e eu estou jogando. E para falar a verdade, não estou nem aí. Eu também não... Ah, me senti ofendido, hein, cara. Não é nada, pessoal. É só que a gente vê muitos rostos novos por aqui e só alguns deles voltam. E vou voltar. Não vou gastar energia tentando me lembrar do seu por enquanto. Primeiro, vamos descobrir do que você é capaz. Escolher um item como recompensa. É bala de AK, né, galera. 556 AK é 762. 762 54R. Eu não sei qual é. 762 MF Metal Jacket. Perfuração 29. Perfuração 40. M80. E agora? Eu pego qualquer uma para se vender depois, de qualquer jeito, né, galera. 762. Esse aqui me é como eu tenho recompensa. Você ainda não aceitou essa tarefa. Aceitar. Primeiros passos. Ativa. Tá, e aí? Ativa primeiros passos. Tem que fazer o quê? E agora? Tem que fazer o quê, filho? Isso parece legal. Ó. Equipar esse aqui, né? Equipar o colete. Estamos prontos aí. 762. Ah, não. É 5. 4, 5. Nunca ouvi falar desse tipo de bala, galera. Fale comigo se quiser partir. Ó, eu quero partir, cara. Eu quero ir embora. Hum, temos o primeiro mapa aí aqui. Floresta, galera. Vambora. Aí tem radiação e tem tudo, hein, galera. Então, tem que tomar muito cuidado, velho. Nesse joguinho. Ó, tamo chegante. Tamo chegante. Pão, 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 pão. Temos mapa ou não? Temos. É a cidade por baixo. Melhor recarregar a minha arma. Tem que mandar devagar. Tá ouvindo aí os tiros já, galera? Isso, é pra ele pegar covas, né, galera? Oi. O que isso? O que é isso aqui aí? Tava brilhando, velho. Ai. Armadilha, velho. Nossa. Tinha uma armadilha aí, velho. Toma cuidado aí, toma cuidado, galera. Isso aqui é pra quem não gosta de jogar online. Coelhinho aqui. A mira tá vermelha por quê, fi? Ó, radiação. Cara, tô ouvindo o barulho de alguém andando. Mas não tô vendo, velho. Vamos entrar. Boa. Vou pegar tudo e deixar nada, galera. Porra. Leva. Leva. Depois a gente vende tudo lá na MRE, comida. Minha vida tá baixa, já tem que me curar, velho. Esse negócio de ficar arrastando aí, é tristinho aí. Vamos vender lá depois? O que que é isso aqui? Ah, left control. Troca rápida. Left control. Isso que eu acabei de fazer. Ah, tá. Segura. Tá, é... Usar. Eu tomei dano, né, galera? Beleza. Agora tamo bem. Só isso que tem espolho aí, mano? Tô ouvindo alguém que tá por aí, hein, cara? Perfeito. Já vai pegando, já vai pegando. Depois a gente tem que voltar pro trem, né? Pra vazar. Ai, meu Deus do céu. Que susto, velho. Que susto, mano. Maldito, cara. E aí, se cura, velho. Vamos, se cura logo, velho. Eu tô sangrando ainda. O que que eu faço? Isso aqui é bandagem, né? Bandagem pra parar o sangramento. Três bandagens ainda. Meu Deus do céu. Olha isso, velho. Beleza. Senão eu tô mais sangrando. Eu ia ter que usar esse aqui agora. Acabou minha cura. Tô lascado, galera. Que bicho foi esse que me atacou do nada, cara? Beleza. Vamos lá. Carne. Tem mais alguma coisa? Não. E essa radiação aí, cara? Ui! Ui, o que que foi isso, cara? Alguém, alguém tava aqui. Atirando nos caras. Cadê ele? Nossa, é grupo inteiro, velho. Que isso? Que isso, galera? Primeira hora, como tu zerou os vierte, cara? Que azar, caçadora. Vamos zerar de novo. Que isso, mano? Que azar. Azar é o caramba. Esse aqui foi preparado aí pra me matar, velho. Que isso, galera? É monstro? É grupo? Cheio de pessoas? Eu tô solo, velho. Não sabia que tinha grupos assim. Deixa eu ver. É agora pra cima, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Recarregando. Vamos lá. Carregada. Eu tentei pegar a covra ainda, velho. Tomou um head. Safado. Ó. Cadê ele? Olha aqui, safado. Não é ele. Não era ele. Mandagem. Não era ele, galera. Sabia? Cadê o que era o passo de ser humano? Safado também. Boa. Tem que mandar devagar, não? Cadê o... Cara. Uh. Tá se escondendo então, cara. Não tem nada aqui? Vai na sorte, né, cara? Também. É, não tem nada, mano. Já lutearam tudo. Sempre pegar covra, hein? Sempre pegar covra. Cadê o cara que eu matei? Tem headshot séria aqui? Opa. Tá em cima. Pô, não tem nada nessas casas aqui, velho. Tem, não. Com calma. Tem uma casa ali embaixo. Eu vi uma coisa se mexendo aqui, é o bicho. Ele não tá no ângulo. Nível de fuzil melhorado, galera. Então são eles que fazem esse barulho de andar. É bom ouvir esses barulhos de tiro, né, galera? Vai levar um monte de comida pros caras. Ó, o que que foi aquilo? Ó, corvo. Desgraçado. Me deu um surto, mano. Não tem nada, velho. Ó, é, galera. Por que eu não tô achando nada? Tem que tá andando em cima. Pegar a distância aqui só pra ver. Não, pô, é impossível, galera. Tô morrendo pra bicho, velho. Segure o control e aperte pra se mover na direção desejada. Se tiver preso. Morra, galera. Avançar, vai. Eu de novo. Volta aí, tio. Caraca, só tô apanhando, galera. Meu Deus do céu. Que jogo difícil, cara. Que jogo tryhard do cão, mano. Onde que tá a cidade? Pra cá pra baixo. Vamos lá. Cara, eles aparecem do nada. Eles não tão no meu campo de vista do nada. Dá um rush maluco na gente, velho. Ó, não tem nada de campo de visão. Pelo menos isso aqui tem... Alguma coisa, né? O que que é isso aqui? Fita métrica. Isso aqui, prego. O problema é... É você entrar lá e não tem nada. O que é isso aqui? O que é esse aqui? Olha, olha. O que é isso aqui? O que é isso aí, velho? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Meu Deus, corvo maldito. Tem muita radiação lá embaixo, hein, vocês viram. Tô miradaço, velho. Tô miradaço, galera. Por isso que a minha arma tá andando devagar. Meu parceiro. Deixa eu tentar ver se tem alguma coisa. Tô indo mais devagar agora, galera. Eu não deveria ficar mexendo enquanto eu tô ouvindo barulhos, né? Caralho, não dá pra pegar as coisas do chão. Não tem nada no chão. Eita, sacada, como que entra? Opa. Ok. Será que dá pra voltar com isso? Pra base já? O que que é isso aqui? Tô mofado. Tira. Jogo difícil, velho. Porque eu não tô dando... Não tá dando permadef, cara. Quero treta com outros... NPCs, né, velho? Mas aí tem que ser um só, né? Não 20. Vou parar de me assustar, maldito. Tá muito longe. Os caras tão vindo. Os caras tão vindo que eu ouvi. Desolveram também? O cara chegando correndo? Ouviu a treta e veio correndo, velho. Devagar, galera. Vamos devagar. Ah, jogou difícil, velho. Viu, safado. Sabia, cara. Eu ouvi do cara, viu. Ui. Eram dois. Não era pra lutear. Eu ia ter que ficar esperto agora, hein, cara. Não era pra lutear, não. Agora dá pra lutear. Nossa, tava lute cheio. Lute cheio, cara. Lute cheio, galera. Quero ver se tem algum remédio, velho. Isso, biscoito. E a doze, cara. Doze secundária. Dá pra colocar? Temos oito balas. Ele não tem remédio, cara. Vou ter que usar esse aqui. Isso, é fome? Isso é de... Toma, consumir. Tô com fome. Carregar. A doze. Vamos ver. Mais um colete aqui. Lá, travesseiro. Ó, kit médico aqui. Porra, bastante coisa, hein, galera. Bandagem. Garrafa vazia. Podre. O que é esse aqui? Material reciclado. Garfo, garfo, garfo. Mais uma doze. Mais balas. Mais bandagem. Eu não sei se você levar salame. Isso aqui é bom pra comer. Ah, tô pesado, velho. Lascou. E agora? Tacar os garfo fora, né, velho? Pesado, mano. Tacar fora. Ah, tá fora. Tô pesado ainda, hein. Momentário. Mais um colete. 61%. Isso aqui tá 63%. Isso aqui tá 55%. O meu. Tá 67%. Corta a distância. Nossa, isso aqui que arma é essa, velho? Vou tirar umas coisas aqui, mano. Papel higiênico. Beleza. Perfeito. Eu acho que tá na hora de vazar, hein, galera. Ih, tô pesado. Muita métrica. Tacar fora as carnes. Vou jogar fora. Não sei se é bom jogar fora a carne ou não, galera. Mas eu tô pesadaço, velho. E a minha vida tá baixa ainda. Pelo que a gente tem aqui, galera. Acho que eu vou me curar primeiro. O que é isso aqui embaixo? Matei ele ou fugiu? Matei ou fugiu? Acho que fugiu, galera. Acho que fugiu, galera. Eu acho que fugiu, safado. Rolou uma treta, mas... Aqui eu tô muito pesado, velho. Se não tivesse tão pesado... Eu tenho que jogar alguma coisa fora. Colete. Colete também. Colete tá 44%. Troca. Taca. Pega. 63%. Nossa Senhora Executada. Meu Deus, que susto, galera. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Guarda do lazar que eu tomei. Os caras estavam armados. Maluco. Eu não sobrevivo uma vez, cara. Que isso, galera. Nossa. Vamos mais uma, vai. Caraca, cara. Que susto que eu levei. Os caras estavam me camperando aí, velho. Se tivesse puxado a 12... É, puxar a 12 ou não. Ia tomar de qualquer jeito, galera. Não, é mesmo? Tá, então vamos lá. Oh. Oh, radiação, velho. Preciso de roupa de radiação para ele, cara. Nossa. Nossa. Ah, é impossível isso aí, cara. É impossível isso aí, galera. Tu chega até junto... Caralho, esse cara anda em 5, velho. O que eu posso fazer naquela situação? Dei de cara com eles? Eu vou ter que passar por ali? Nossa, galera. Que surra que eu tô tomando, velho. Isso aqui, tipo, chega no Tarkop no começo, né, mano? Sem XP, sem nada. Pelo menos o XP tá subindo, né? Das armas, velho. E aí, você. Fala. Mas o que você tá fazendo aqui, velho? Ou você, você tá fazendo o que aqui? Pegou uma tarefa aí? Suprimentos pro Igor. Minha perna ainda não tá 100%. Graças à minha experiência, ainda consigo andar pela floresta. De alguma forma, você pode me trazer algum medicamento? Ajudaria na recuperação. Tá. Subtarefa. Suprimentos pro Igor. Concluída. Ué, já foi? Tá. Vamos buscar suprimentos pro Igor ainda, cara. Esse Igor aí vai me matar ou não? Pelo menos eu conheço um Igor com H que não me mataria, né? Aham. Aham. Vocês viram como que tremia, mira, aqui, velho. Desculpa. Vamos. Vamos Os caras subiram Vamos aqui pro outro lado Quero matar pra esse desgraça Vamos matar o tempo todo Ah, mataram o cara aqui Mataram o cara aqui, galera Aqui Foi isso aqui embaixo Safado O som tá ao contrário O fone é ao contrário? Não Meu fone tá no ramal, galera 73% Vou trocar Usar isso aqui Olha, tem uma SMGzinha Bala dela Vou botar SMG aqui Caso, né? Não vou ficar carregando carne Essas porcarias não Isso Uh Esse cara tava equipado, hein Mesmo assim morreu Eu não sei o que que vende mais O que que não vende mais E agora, hein, galera Quero ver a arma dele Ele perdeu O bom que os caras morrem também, né? O que que é isso aqui? Chocolate Premium Queijo mofado Ele tinha isso aqui Arma aqui, ó Tem as balas dele aqui Vamos pegar isso aqui Isso aqui Uma cura, né? Sai daí, filho Eu te arrebento já, rapaz 65% Corta a distância Radiação Olha, aguenta a radiação, cara Hum Tá Algum remédio? Atadura militar Será que esse aqui Que ele tava precisando? Acorda Puxa, cá, meu filho Puxa Carrega Vai que tem safado aqui Esperando a gente Pra sair daqui Bom No momento, não Rá Que rá, cara Estou carregando muito peso Eu vou usar mais energia Ah Já? Hum Fechado aqui Olha Essa treta Não vai dar bom Porque Esses caras Vem Sai daí Se aproxima Pra tu ver Eita Atacou granada, velho Morreu? Se matou na granada Fê Nossa senhora Galera Nossa senhora Não é possível Isso, mano Que? O cara tava cego, mano Ah Que viciante Esse jogo, cara A gente apanha Quer apanhar mais Onde que se viu isso? Onde que se viu isso, galera? A gente apanha Mas volta Nossa Carregar a arma Primeiro, né? Até travou O jogo me mandando embora Travou nada A gente quer apertar espaço A arma tá carregada Vamos embora Oh, oh, oh Doze Mostra Tem um cara Escondido Sacou granada Ih, começou a treta Nossa Treta Treta mesmo, galera Treta na floresta Aparece aí, desgraça Esse jogo é muito bom, filho Esse jogo é muito bom, cara Mano do céu Achei meu novo vício, galera Achei meu Tava viciada Um pedaço No Kingdoms to Crown Agora esse aqui Meu novo vício, filho Tu é louco Treta infinita, velho Os caras tretando Entre eles Eu cheguei no meio Não tô preso Só quero chegar na cidade Cadê nós? Cadê nós? Tava não treta não? Poxa É aleatório É infinito Hoje a rejogabilidade Né, galera É sempre aleatório Coisa aleatória Do nada Acontece uma coisa Que eu não tava esperando Quero pegar aqueles safados Aquela da base militar Aqueles safados Opa Tiros aqui Tem outra pessoa É isso que eu tenho Tiro Foi tiro, galera Aí minha arma Vocês viram que ela sobe Quando começou a atirar Ela vai Sozinha, velho Tem que controlar O rico ele também Tem nada aqui Ó Ó O disparador aí Afastar um pouquinho Aí o bicho Tem o bicho perto Tem mais bicho Ó Nível de fuzil melhorado Galera Quero ver treta com os jogadores Com os NPCs lá Acho que é por aqui, né Os safados lá Da base É, por aqui Última tentativa, galera Vou tentar matar eles Dessa vez Será que era um deles? Acho que não, hein, galera Material reciclado Fósforo Bala Ó Ele tem uma super AK Sei lá Que que é isso aí, cara Vamos ver É, não é pra entrar Nessa base, não Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like A gente se vê no próximo vídeo Vou trazer mais Pra quando treinar mais, tá, galera Quando eu ficar profissional Nesse jogo Eu vou trazer mais pra vocês Tamo junto Aquele abraço E seja feliz